MC Type tá lançando, pode vir sarrando, pode vir dançando, bem 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 me agarrando Enxerga, enxerga meu cabelo, desse jeito eu tô gostando MC Type tá lançando, pode vir sarrando, pode vir dançando, bem 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 me agarrando Enxerga, enxerga meu cabelo, desse jeito eu tô gostando Enxerga, enxerga meu cabelo, desse jeito eu tô gostando Sarra, sarra, sarra a noite inteira, sarra, sarra, sarra a noite inteira Eu fico de quatro pato fazendo careta Eu fico de quatro pato fazendo careta Sarra, sarra, sarra a noite inteira Sarra, sarra, sarra a noite inteira Eu fico de quatro pato fazendo careta Eu fico de quatro pato fazendo careta Sarra, sarra, sarra a noite inteira Sarra, sarra, sarra a noite inteira Eu fico de quatro pato fazendo careta MC Type tá lançando, pode vir sarrando Pode vir dançando, vem, vem, vem me agarrando Enxerga, enxerga meu cabelo, desse jeito eu tô gostando MC Type tá lançando, pode vir sarrando Pode vir dançando, vem, vem, vem me agarrando Enxerga, enxerga meu cabelo, desse jeito eu tô gostando Enxerga, enxerga meu cabelo, desse jeito eu tô gostando Sarra, sarra, sarra a noite inteira Sarra, sarra, sarra a noite inteira Eu fico de quatro pato fazendo careta Eu fico de quatro pato fazendo careta Sarra, sarra, sarra a noite inteira Sarra, sarra, sarra a noite inteira Eu fico de quatro pato fazendo careta Eu fico de quatro pato fazendo careta Sarra, sarra, sarra a noite inteira Sarra, sarra, sarra a noite inteira Eu fico de quatro pato fazendo careta Eu fico de quatro pato fazendo careta Essa é mais uma produção Esquenta Ha, 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 ha Amém.